Nossa Senhora dos Navegantes Protetora dos Navegadores Cubra com seu manto divino Todos nossos pescadores Que se afastam dos seus nares Para longe, bem longe, pescares O barco é o berço saudoso Adormece no embalo, nas flutas do mar O barco é o berço saudoso Adormece no embalo, nas flutas do mar Com chuva, frio ou calor Joga rede no mar, pescador Com chuva, frio ou calor Joga rede no mar, pescador Pescadores dos mares pra vios Nas correntezas dos rios Que sonham também O barco é um pedaço de chão Longe do torrão Onde fica seu bem Às vezes contempla o infinito O barco é o berço saudoso O barco é o berço saudoso Adormece no embalo, nas flutas do mar O barco é o berço saudoso Adormece no embalo, nas flutas do mar Com chuva, frio ou calor Joga rede no mar, pescador Com chuva, frio ou calor Joga rede no mar, pescador O barco é um pedaço de chão Nossa Senhora dos navegantes Protetora dos navegadores Cubra com seu manto divino Todos nossos pescadores Que se afastam dos seus lares Para longe, bem longe pescar O barco é o berço saudoso Adormecem no empalo das ondas do mar O barco é o berço saudoso Adormecem no empalo das ondas do mar O chulo abriu o calor Joga a rede no mar pescador O chulo abriu o calor O chulo abriu o calor O chulo abriu o calor Joga a rede no mar pescador O chulo abriu o calor O chulo abriu o calor O chulo abriu o calor